Jornal da Manhã. Bastidores da Notícia. Horário oficial de Brasília, são onze horas, vinte e seis minutos agora. Onze e vinte e seis. Agradecer o Carlos Júnior que tá aqui na nossa live nos acompanhando. Leandro, apenas pra orientar o ouvinte, apenas atendimento a advogados no fórum de Santa Fé. Eh segue restrito as medidas de contenção do novo corona, advogados, o atendimento é apenas da uma da tarde até às cinco. Portanto, muito obrigado ao Carlos Júnior por estar nos orientando aí. Jornalismo é assim, sempre participativo. Onze e vinte e sete, como já anunciado, estamos recebendo a visita dos pré-candidatos, Evandro Mura e também Capitão Benítez, a Prefeitura de Santa Fé do Sul. Ambos têm conhecimento da legislação eleitoral, sim? Sim. Sim. Eh mas é um prazer recebê-los aqui, amigo ouvinte ligado na Rádio Santa Fé. Vamos bater um papo. A ideia é essa, bater um papo. E a ideia também da Rádio Santa Fé é de cada vez mais proporcionar ao amigo ouvinte conhecimento de plataformas, de ideias, de quem são os pré-candidatos nesse momento e claro, eh dessa forma, dessa maneira, torcer e fortalecer pra nossa democracia e que e que vença a democracia brasileira. Bom, enfim, Evandro Mura, que também é vereador em Santa Fé do Sul e o Capitão Benítez, que há quantos anos vem comandando a nossa Polícia Militar em Santa Fé. Evandro, quero só começar com você, bom dia, seja bem-vindo, vamos direto ao assunto, a ideia aqui é a gente trocar uma ideia, cê tá planejando, almejando e planejando esse cargo há muito tempo? Bom dia, Leandro, bom dia o meu companheiro, pré-candidato a vice na minha chapa, Capitão Benítez, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Santa Fé. É um prazer estar aqui falando com vocês nesse momento, passando todas as informações. Eh Leandro, eh eu comecei esse trabalho, uma construção, essa construção de uma pré-candidatura pra disputar as eleições, a Prefeitura de Santa Fé do Sul, desde a minha última eleição para vereador, após o resultado, eh eu estou no segundo mandato como vereador, são oito anos na Câmara Municipal, após o resultado das eleições de dois mil e dezesseis, onde a onde a população me deu o voto de confiança, reconheceu o meu o primeiro trabalho na Câmara Municipal e me tornou o vereador mais votado naquela eleição, eu comecei sim um trabalho de construção, visando disputar essas eleições para a Prefeitura de Santa Fé do Sul, ou seja, a partir do final das eleições, começo de dois mil e dezessete, venho construindo isso, venho me preparando pra isso, na Câmara Municipal, fazendo um trabalho, conhecendo toda a administração municipal, conhecendo o orçamento do município e realmente fazendo esse trabalho para disputar as eleições. Agora, a Capitão Benites, também mais uma vez, bom dia, a gente vai direto ao assunto, como é que surgiu essa, esse, esse desejo, você já planejava isso, já tinha isso em mente, que sinceramente, olhando, olhando pro senhor e nas nossas conversas, a gente, ou o senhor escondeu demais esse desejo, não transpareceu, ou enfim, explica pra gente isso. Bom dia, Leandro, bom dia, Evandro Mura, pré-candidato a prefeito de Santa Fé do Sul, meu amigo de longa data, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem na Rádio Santa Fé, realmente, né, Leandro, a gente já se conhece há tanto tempo, né? Eu estou aqui no comando da Polícia Militar de Santa Fé do Sul já há catorze anos, né? E comandando a região há oito anos, Santa Fé mais nove cidades, né? A frente da Polícia Militar e realmente jamais passou pela minha cabeça entrar na vida política aqui de Santa Fé do Sul. Porém, sempre acompanhei a política, sempre gostei de política, né? E até por causa da nossa profissão, que nos relacionamos com todas as lideranças e todas as pessoas da cidade do nosso município e região e recebi esse convite do amigo Evandro Mura pra que a gente tocasse junto esse projeto em benefício da população de Santa Fé do Sul, em benefício da nossa cidade, nós nascemos aqui, temos nossas famílias aqui, nossos filhos, então isso despertou sim o desejo de eu poder ajudar, poder participar, contribuir com a experiência de vida, com a experiência profissional que eu adquiri ao longo de mais de vinte anos, né? Fazendo parte do serviço público estadual, né? E agora com esse projeto ao lado do Evandro Mura, com certeza podemos fazer muito mais por Santa Fé do Sul, Santa Fé do Sul. Então é isso que nos motiva, é isso que nos dá ânimo acordar todo dia e poder fazer algo mais por nossa cidade e por nossa população que a gente tanto gosta. Agora, a gente sabe das dificuldades que o país enfrenta, né? Como se não bastasse o que já vinha passando com a a a despeito a pandemia, vai ser fácil administrar um município daqui para os próximos anos? Vocês estão eh vocês qual a visão que vocês têm sobre isso? Leandro, realmente é um grande desafio, né? Administrar um município hoje do porte de Santa Fé do Sul eh é um grande desafio, né? Por isso que vem toda essa preparação ao longo desse tempo, se preparando pra isso, conhecendo eh a como que é a aplicação do dinheiro público, o orçamento do município, isso é muito importante, conhecer a fundo o orçamento do município e também as as formas em que deve ser aplicado o dinheiro público, mas realmente é um grande desafio, Santa Fé do Sul é uma cidade eh bastante avançada no seu tempo, tem uma estrutura, uma grande estrutura, né? Precisa sim de alguns detalhes, de algumas questões na manutenção, alguns cuidados específicos, mas a cidade ela é bem preparada, está muito bem preparada, muito bem estruturada. A população também participativa, conhecedora dos seus direitos e isso é muito importante, isso torna o desafio do gestor público ainda maior. Com essa situação da pandemia, né? Com certeza, né? A questão do orçamento também fica um pouco mais delicada a partir do ano que vem de dois mil e vinte e um, mas cabe ao gestor público justamente enfrentar esses esses desafios e encontrar soluções, né? Encontrar alternativas de realmente eh buscar benefícios para a cidade através de parcerias públicos privadas, por exemplo, isso é uma é uma questão que nós vamos aplicar muito na nossa administração eh a parceria público privada que isso é uma é uma situação que já vem sendo aplicada em outras cidades do do país e também do estado e nós ao longo desse tempo na Câmara Municipal já apresentamos algumas questões relacionadas a isso da parceria público-privada que isso é muito importante para o município também e também a busca de recursos sempre a busca de recursos junto aos governos estadual e federal através das parcerias com os deputados senadores, né? Isso que eh isso mostra também a força, né? Da dos partidos, né? Das das coligações porque nós temos parceiros que vão nos ajudar na busca de recursos e com isso poder administrar melhor a nossa cidade. Ô ô capitão, estou conversando com o Evandro Mura e também com o capitão Benítez, pré-candidatos à prefeitura de Santa Fé do Sul, é interessante a gente pensar sobre os cargos que vão auxiliar o prefeito, a administração pública. Nós temos os cargos efetivos de carreira, né? Os funcionários concursados, mas temos também os cargos comissionados, os cargos ditos de confiança, até porque o próprio nome já já indica confiança, ou seja, o homem público tem a confiança nessas pessoas. E eu me lembro numa oportunidade onde, salvo engano, o ministro da saúde foi o José Serra, não sei se foi no no governo do FHC, o ministro foi o José Serra e o José Serra não é médico, não é? Ele não é médico, mas administrou a pasta da do Ministério da Saúde. Pergunto eu, o homem público, ele tem que ter a formação pra pra desenvolver o trabalho junto ao poder público ou não? Ou ele tem que ter a capacidade, a força de vontade, como é que cês tão pensando isso, na arquitetando isso? Porque a verdade é que o o prefeito são duas, dois grandes desafios, a eleição, vencer a eleição e montar a equipe pra governar os próximos quatro anos, né? Como é que cês pensam isso, nesses cargos chaves? É, realmente, Leandro, isso é importantíssimo, né? A formação da equipe que vai trabalhar, ajudando a governar a cidade, é de forma assim, especial para que possamos realmente montar um time de qualidade, né? Isso é o principal, porque ninguém faz nada sozinho, né Leandro? Então, esse time precisa ser pessoas capacitadas e alguns pontos chave, pessoas técnicas, sim, pra que possamos dar o melhor serviço, melhor atendimento a nossa população de Santa Fé do Sul. Então, esse time que estamos formando ao longo desse período, é pensando em quem realmente pode vir a somar, a ajudar, pra que a gente possa, é, a dar uma assistência cada vez melhor pra população de Santa Fé do Sul. Quando a gente fala de plano de governo, é, é, a gente sabe, todos os, todas as campanhas, né? Os, os candidatos elaboram ali, o que, é, pensam a ideologia, o que querem fazer, é, uma área específica, duas, três áreas, e a gente sabe que, infelizmente, não dá pra fazer tudo. O que que cês estão pensando a questão de Santa Fé do Sul, das prioridades pro nosso município? Existe uma área específica de ação do próximo, do próximo governo pra Santa Fé? Vocês, né? No caso, vindo assumir a prefeitura ou não, qual o olhar que vocês têm nisso? Leandro, e isso até, conversando com a população ao longo desse tempo também, como vereador, como eu já disse aqui, né? No segundo mandato, e fazendo, eh, inclusive as visitas aos bairros, né? Através que eu implantei o projeto vereador nos bairros ao longo desses oito anos, sempre em contato com a nossa população, conversando, e também com setores específicos da cidade, hoje a principal questão em Santa Fé do Sul é a geração de emprego, né? A falta de emprego, é a falta de investimentos aqui na nossa cidade, de novas indústrias, de novos empreendedores, que possa gerar mais empregos e com isso fomentar toda a nossa economia, fazer girar realmente o dinheiro aqui na nossa cidade. Isso envolve também a questão do turismo, é, ou seja, o turismo realmente deve ser aplicado aqui, uma instância turística realmente de fato, não apenas no papel, mas um turismo que gere, que faça frutos na geração de emprego, né? E com isso a nossa população possa ser beneficiada diretamente, com aquele turista que vem aqui visitar Santa Fé do Sul e que invista o seu dinheiro, que que gaste o seu dinheiro de fato aqui na cidade, através do nosso comércio, dos prestadores de serviço e com isso vai beneficiar toda a nossa população. Então um dos principais destaques do nosso plano de governo será na questão do emprego, da geração de emprego, atraindo novos investidores pra Santa Fé do Sul, novas empresas, através de incentivos, o poder público participa nessa forma através de incentivos, incentivos fiscais, incentivo na questão do terreno, o poder público tem total condições pra isso, é isso no nosso atendimento que faz o investidor realmente vir pra Santa Fé, é esse atrativo que nós vamos aplicar. Capitão Benítez, quer responder essa pergunta? É, não só atrair essas empresas grandes que já estamos negociando com alguns empresários pra trazer a sua empresa pra Santa Fé do Sul, mas também fomentar a ajuda ou auxílio pro microempreendedor que dá ali um, dois, três, cinco, dez empregos no fundo de quintal, pra que ele possa realmente ter condições de expandir o seu negócio e gerar mais emprego na nossa cidade. Muito se fala sobre turismo, sobre eventos, qual a ideia que vocês têm sobre isso, sobre essa atração desse turista, que eu eu digo, eu eu digo que Santa Fé nós temos, salvo engano, apenas um único ponto de acesso ao rio, que é as águas claras e diga-se de passagem, uma pista dupla só vem e vai, não tem nem acostamento, tem alguma alguma ideia pra fomentar isso, o esporte náutico, o turismo náutico, enfim. Sim, isso é muito importante, né? É um boa pergunta, Leandro. Eh essa questão do turismo, como eu disse, realmente é investir no turismo de qualidade, um turismo que realmente gera emprego, por exemplo, nós temos aqui, vamos citar o exemplo, a área que foi adquirida já na administração passada, a chamada área do resort, que fica ali bem ao lado das águas claras, com acesso ao rio, essa área realmente precisa de um grande investimento nessa área, pra que traga realmente o turista, é mais um ponto turístico pra Santa Fé. As águas claras já é um ponto turístico pra Santa Fé, né? Tem todos os seus atrativos, mas nós temos essa área já adquirida que pertence à administração municipal e através, como eu disse, uma a parceria público-privada pode sim trazer uma um grande investimento pra aquela área. E também na questão do turismo, nós temos como ideia também criar o calendário anual de eventos pra que realmente todos os meses nós tenhamos realmente de fato um um ou mais eventos específicos aqui na nossa cidade que atraia o turista. Nós temos a concha cústia que foi construída, né? Também na administração passada, que está aqui na nossa praça central e ela precisa ser melhor utilizada, realmente com com atrativos e e dando oportunidade inclusive para os artistas da nossa cidade. Nós temos aqui muitos artistas locais aqui da nossa cidade que merecem a oportunidade de se apresentar, né? Ao longo dos dos meses na nesse palco central e com isso a população sai da sua casa, vem assistir o o show na praça, vai gastar no comércio, vai na lanchonete, vai na sorveteria, nós precisamos movimentar e nesse calendário anual de eventos também investindo em todas as modalidades, né? Toda no no ciclismo, nos esportes náuticos, em várias outras modalidades também eh náuticas, explorando realmente toda a nossa orla que nós temos aqui e vários outros atrativos culturais também, um calendário anual de eventos onde a cidade vai ser movimentada o ano todo. Agora a pergunta é, vai sair dinheiro da onde pra tudo isso? Leandro, é o como eu disse, as parcerias públicos privadas e nós temos também, não podemos esquecer disso, o investimento em turismo, né? Nós recebemos também um dinheiro por ser instância turística que pode que geralmente é aplicado em obras que fomentem o turismo, mas podem ser feito outros tipos de projetos também pra gastar também em eventos. Então basta ter o planejamento, basta ter o projeto específico para pra pra colocar isso em prática. Mas muito importante a parceria através de empresas, através dos investidores, através do próprio comércio local, através da associação comercial, que deve ser sim uma grande parceira da administração municipal, a associação comercial tem papel fundamental nisso e nós já estamos conversando com os comerciantes e também com os representantes da associação comercial pra fazer essa parceria e colocar isso em prática de forma efetiva, beneficiando todo o nosso comércio local e a nossa população. Evandro, Fernando, nós temos ainda dois minutos de um dedinho de prosa, queria que vocês aproveitassem esse minuto, um minuto pra cada um, fiquem à vontade, pras suas considerações finais. Leandro, eu que agradeço aqui a primeira oportunidade, né? Da Rádio Santa Fé, de estarmos aqui batendo esse papo com a nossa população, né? Mostrando um pouco, apenas um pouco do que são as nossas ideias, né? Depois, com o decorrer da campanha oficialmente, né? Propriamente dita, nós vamos estar expondo aí também pontos específicos do nosso plano de governo, né? Agradecer a Rádio Santa Fé, que com certeza vai fazer uma grande cobertura nas eleições e me colocar aqui à disposição como pré-candidato a prefeito de Santa Fé do Sul, da de toda a nossa população. Estou na Câmara Municipal há oito anos, antes disso, fui conselheiro tutelar por três anos aqui na nossa cidade, quando iniciei de fato a minha vida pública, após veio a Câmara Municipal, sou advogado na comarca há vinte anos atuando aqui em Santa Fé do Sul e me sinto preparado para administrar essa cidade, Leandro. Leandro, quero agradecer a oportunidade de estarmos aqui conversando com toda a população de Santa Fé do Sul, esclarecendo um pouco do que a gente propõe pra nossa cidade, já tô na gestão pública, né? Administrando grande parte aí na área da segurança pública há mais de vinte anos, então com essa experiência da gestão pública, experiência de coordenar pessoas, gestão de frota, de efetivo, de equipamentos, né? A gente vai com certeza trazer toda essa bagagem para a administração municipal. Então, muito obrigado a Rádio Santa Fé por essa oportunidade de estar conversando com toda a população de Santa Fé do Sul. Num breve, uma breve oportunidade pra gente conversar, dialogar, com certeza não vai faltar momentos como esse, bater papo, conversar, proporcionar a a ao eleitor na oportunidade, no momento oportuno, na oportunidade, conhecimento de quem são, o que estão pensando, como fazer, porque na verdade, ideias a gente tem bastante. Agora, a gente quer saber como colocar em prática, né? Se não fica só no campo das ideias, enfim, a gente precisa materializar algumas coisas nesse sentido. Obrigado, Evandro, obrigado, Capitão Benítez. Obrigado. Quinze minutos, faltando pro meio-dia.